Você vai ouvir agora o canto norte, azulão, canto norte, original aqui para você ouvir. Aqui na tela do computador já vou tocar para você ouvir, presta atenção. Vou falar mais desse canto já já, escute aí esse canto nesse momento aí, presta atenção. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No começo das cantadas, umas cantadas um pouco mais concisas e outras cantadas um pouco mais curtas. Uma cantada com mais e com menos, com o tamanho menor. E aqui também você pode observar que existe uma sequência de cantadas um pouco mais longas. E essas cantadas aqui, todas elas foram bem selecionadas. Eu até deixei aqui para mostrar para vocês o arquivo original. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas continuando aqui, aqui é um módulo. Esse módulo, ele tem a duração de 1 minuto e 59. A cada 1 minuto e 59, repete aqui novamente o espialado. E aí ele vai seguir durante 30 minutos. E durante os 30 minutos ele vai se repetir até chegar aqui em 30 minutos. E nós fizemos 3 sequências diferenciadas. Colocamos 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. E também 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio. E mais uma sequência com 30 minutos de canto, 15 minutos de som de ondas do mar. Bom pessoal, o arquivo que eu deixei aqui foi só para mostrar para vocês como é que ele estava antes. Você pode observar que tem bastante ruídos aqui. Olha, tem ruídos fortes aqui. Está vendo? Ruído de outros pássaros cantando. Cachorro latino. Tem aqui uns cantos. Ó, cachorro latino. Ruídos estranhos aqui. E nós fizemos toda uma limpeza nesse arquivo. Fizemos todo um tratamento nesse arquivo aqui. Deixando ele pronto para você ensinar o teu pássaro a cantar. A importância desses arquivos aqui. Nós gravamos eles para vocês em WAV 44.1 QHZ e também MP3 com 320 kbps. De cada módulo, de cada sequência, você recebe dois arquivos. O WAV e o MP3 preparado e pronto para ensinar o seu pássaro a cantar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha curtido o nosso trabalho aqui. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, inscreva-se no canal Pássaro Eletrônico. E também peço que você divulgue para um amigo. Divulgue nos grupos que você participa. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado pela sua audiência qualificada. Nos vemos no próximo vídeo.